Salve, salve gente amiga da bola, estamos chegando aqui para bater mais um papo no canal e dessa vez meu recado vai para o torcedor rubro-negro Meu amigo, minha amiga torcedora rubro-negra que está sofrendo com o Flamengo diante desses péssimos resultados do começo do ano, do começo da temporada e também do campeonato brasileiro Não bastasse aí os resultados lá de Recopa, Campeonato Mundial, Campeonato Carioca, o início horrível na Copa do Brasil com derrota para o Maringá, a péssima estreia na Libertadores que encerrou uma invencibilidade na Libertadores diante do Alcas Tem agora quatro jogos do Campeonato Brasileiro e desses quatro jogos, três derrotas Queria fazer um comparativo rapidinho para a gente tentar refletir sobre o que vai ser a participação do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro Ano passado, em 38 jogos, o Palmeiras, que foi campeão, teve as mesmas três derrotas, sendo que a última delas foi na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 Ou seja, o Palmeiras passou o Campeonato Brasileiro inteiro sofrendo apenas duas derrotas A primeira na estreia contra o Ceará e depois a terceira derrota diante do Internacional na última rodada O Flamengo já acumula três derrotas nessas primeiras quatro rodadas E se a gente for pegar e fazer o comparativo do que foi o Flamengo em 2022 com este Flamengo que está Claudicante agora em 2023 Se a gente pegar rodada a rodada, os resultados são praticamente os mesmos Quatro jogos, três derrotas e apenas uma vitória Ano passado, o Flamengo ganhou do Curitiba Em casa, o jogo foi em Brasília, foi 2x0, o Flamengo jogou com as reservas Esse ano fez 3x0 no Maracanã Contra o Internacional, foi a estreia do Dorival ano passado O Flamengo perdeu de 3x1 num jogo polêmico Enfim, desse ano a virada no finalzinho do jogo Veio o confronto contra o Botafogo O Flamengo perdeu no turno Jogo que era mando do Flamengo Perdeu em Brasília por 1x0 E perdeu agora por 3x2 E agora o último jogo contra o Furacão Na mesma, se não me engano, quarta rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado O Flamengo perdeu 1x0 na Arena da Baixada E agora perdeu de virada também, 2x1 Se a gente pegar os resultados, conforme eu falei As campanhas são idênticas Sendo que, em 2022, o Flamengo ganhou Copa do Brasil e ganhou Libertadores O Flamengo terminou a temporada passada com 62 pontos E na quinta colocação Esse ano a gente não sabe como é que vai ser Pelo andar da carruagem, o caminho vai ser muito tortuoso Pra gente ter ideia Pra quem almeja ser campeão brasileiro No mínimo, no mínimo, brincando 21 vitórias E aí eu pego A minha cola pra gente dar uma passada aqui Campeão brasileiro De 2018 Palmeiras 23 vitórias Campeão brasileiro De 2019 Flamengo 28 vitórias Campeão brasileiro De 2020 Flamengo 21 vitórias Campeão brasileiro de 2022 Atlético Mineiro 26 vitórias E ano passado O Palmeiras Com 23 vitórias Então assim Pra quem quer ser campeão brasileiro No mínimo, 20 vitórias E isso diminui a sua quantidade De jogos perdidos Palmeiras Palmeiras terminou o ano passado Com 3 derrotas O Galo em 2021 Com 6 derrotas O Flamengo em 2020 Chegou a 9 derrotas Mas aquela temporada foi muito atípica Em função da pandemia O Flamengo de 2019 E o Palmeiras de 2018 Apenas 4 derrotas Portanto, meus amigos rubro-negros Fica muito difícil Imaginar Que o Flamengo Vai conseguir alguma coisa Vai disputar O título desse campeonato brasileiro Acho que Pro torcedor É melhor fazer uma reflexão E tentar salvar Pelo menos A vaga direta Na próxima Libertadores Caso contrário Vai ser o caos Imagina Pré-Libertadores Ou então A não classificação Para a principal competição Sul-americana O que você acha? Dá teu comentário aí Beleza? Um abraço Até a próxima Valeu Tchau